Música Fazer a prova aqui em Esteio sempre foi muita vontade nossa né É muito legal vir pisar nessa pista né Quem também gostou da ideia foi Adriano Comunello, freio de ouro em 2017 As mais emoções da minha vida eu vivi aqui dentro Quando a prova foi transferida para Esteio me cogitou a ideia de vir participar, de brincar e tal Esse hipotranco há 60 dias atrás estava trabalhando de bocal E a gente colocou o freio, deu uma treinadinha e veio correr Para quem não sabe, Adriano começou a carreira profissional nas rédeas E estar aqui podendo participar, revendo todo o pessoal que eu acompanhava aí há 15 anos atrás Foi realmente muito legal estar aqui hoje Música Música O Crioulo, na final do potro do futuro Uma prova que sempre gera muita expectativa por se tratar de animais jovens Esse ano, 19 competidores em pista Uma realidade que só foi possível graças ao esforço da ABCC, criadores e treinadores Um trabalho coordenado para o nosso membro do conselho gestor, doutor Titracoff Que está permitindo que a gente continue e continue fazendo Mesmo nesta época em que estão aumentando os casos de Covid Música O evento está maravilhoso Tem muita gente que vai assistir isso e vai querer começar a mexer com o cavalo Música Roberto Jou e Mapuche Mozito marcam 218 pontos A maior nota até o momento Ah, foi muito bom, né? Um cavalo que a gente classificou na final Fico muito contente pelo seu Renato, né? Todo mundo conhece ele, a pessoa maravilhosa que é E toda a equipe, né? Os treinadores lá da cabanha Mapuche, né? A doutora Roldo Música Os seis conjuntos restantes se apresentam E Jou e Mapuche Mozito continuam com a maior nota Até que... O último concorrente da noite Gilson Vieira Diniz Filho Guardião Marca do Santos Música Gilcinho Diniz e Guardião Marca do Santos Resolvem virar o jogo Marcam 218,5 São campeões do Potro do Futuro 2020 Eu tinha certeza que eu ia ganhar Tem sangue de ganhador aqui nessas veias Guardião é filho do loiro da cabanha Marca do Santos Finalista nos Jogos Equestres Mundiais Em Triom, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos Ou seja, tem a quem puxar Eu tinha certeza do potencial desse cavalo Porque esse cavalo é um fenômeno Música Roberto Jou e Mapuche Mozito Acabam ficando em segundo lugar Com uma diferença de meio ponto Eu fico contente de conseguir Sempre a gente quer ganhar, né? Mas eu fiquei contente pela performance dele Sempre esteve comigo na prova Parou muito bem Música Na terceira colocação Jone Carlos e violeiro do Topo da Serra Com 217,5 Música Música Tá lindo! Em quarto lugar O coordenador da subcomissão de rédeas Antônio Correia E Zeava do 38 Tô muito feliz Vou comemorar muito A minha égua é muito bacana Muito boa Certamente a gente vem forte Pra outras vitórias aí Música E na quinta posição Fabrício Suris E Alma Charrua do 38 Com 214 pontos Música Música As pessoas perguntam Como eu consigo dar conta De uma rotina puxada de trabalho Com muitas viagens Gravações na TV Sem descuidados Afazeres de casa De ser mãe Da minha forma física Pois hoje eu vou contar pra vocês Um dos meus segredos Melhor que isso Eu vou mostrar Porque na verdade Tudo começa aqui Com uma boa noite de sono Os colchões Otori São confeccionados Com matéria-prima De alto padrão São certificados Pelo Inmetro Tem garantia De qualidade E conforto O nome Otori Tem origem italiana E quer dizer Oito horas Tempo de sono ideal Pra uma pessoa adulta Atualmente A Otori Ocupa o mercado Na região sul do Brasil E no exterior Está presente Em parcerias No Mercosul Entre no site Nas redes sociais E confira Todos os modelos As linhas de colchões Cabeceiras Travesseiros E bases Otori Porque você já sabe Seu dia começa bem Se você dorme bem Tchau 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 Tchau